Alô, por favor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Já faz tanto tempo que você me deixou Você jogou fora os carinhos meus Tentei ser legal e sempre me dei mal Ligo pra você, só cai na caixa postal Alô, por favor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Alô, por favor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Já faz tanto tempo que você me deixou E se jogou fora os carinhos meus Tentei ser legal e sempre me dei mal Ligo pra você, só cai na caixa postal Alô, por favor, fale comigo Alô, por favor, fale comigo Alô, precisamos conversar Eu sei que você pisou na bola Mas eu preciso te perdoar Te amo, te amo, te amo, te amo Eu, 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 eu